Corre, Berg, com os sujões aí, mano. Lipão ali que passou ali do lado, sepá. Sim, tá ok. Tá perfe... Ah, não, galera, ia ser a mitada. Brabitamente. E aí, Brabitos, beleza? Hoje aqui estamos no vai e vem, beleza? Então bora que bora, galera. Tô jogando com o Lipão e o serviço hoje é KML Túnel do Lipão, beleza? Esse serviço não tá disponível ainda, mas logo, logo ele tá online aí, beleza? Então bora que bora, rapaz, que eu vou trollar todo mundo, mano. Então bora furar aqui, ó. Já começa como ramp bug na situação. Bora furar todo mundo, mano. Tudo sujão, velho. Vamos trollar todo mundo agora também, mano. Agora há pouco eu tô jogando. O pessoal foi sujo demais, mano. Então nós vamos furar todo mundo aqui, mano. Vai vir um monte de ramp bug agora, que dá sorte aqui, mano. De não ser rodado. Vou até esperar os ramp bug passarem, velho. Vou usar a estratégia, mano. É que sujo, mano. Vou resetar, mano. Os caras são muito sujos, velho. Vou explodir. Vai, manito. Sai do meio. Vou ter que passar agora, mano. Vai, mano. Vai, vai, vai. GTA, deixa eu passar, mano. Ai, velho. Tomei na jabiraca, mano. Eu sou muito trollado em vai e vem, rapaz. O que é isso? Ali o cara foi lavar a luça, mano. O B-Soft, cara, saiu do carro, mano. Esse cara é muito sujo, mano. Esse cara é muito sujo, galera. Nossa, tem uns objetos lá no meio da água, mano. Nada a ver, rapaz. Deu ilusão de ótica. Sai do meio, seus sujões, mano. Quero ver. Os caras vêm tranquilos, então, rapaz. Toma. Deu lipão, mano. O lipão já passou? O pá que já passou, hein, galera. Tá todo mundo aqui, basicamente, galera. O lipão tá aqui, ó. O lipão tá passando aqui do lado agora, mano. Vamos lá, galera, o lipão tá sendo mais trollado que todo mundo, velho. Sai do meio, rapaz. Aqui é o calvo, meu irmão. Mano, esse carro aqui é troll, hein. Mas confia, velho. Sai do meio. Tem que trollar uma pessoa, mano. Antes ele do que eu, entendeu? Ih, ponta de aço não dá pra trollar, não. Sai fora. Confia, velho. Vai, tô em quartão, mano. Vamos lá, tô em terceiro, mano. Confia. Sai do meio, rapaz. Agora eu vou ser sujão também, mano. Olha o ponta de aço. Você já sabe o que vai acontecer, né, mano? Vem tranquilo, rapaz, que agora eu vou trollar todo mundo, mano. Seu sujo, vem tranquilo aqui, ó. Toma. Um eu trolei, mano. Receba, vem tranquilo. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Confia, galera. O cara me bateu. Nossa, mano. Ai, não. Galera, minha voz de fuga. Que isso, rapaz? Esse cara é tudo sujo, mano. Tomei um susto. Tomei um susto, mano. O cara é muito sujo, rapaz. Vocês viram? Eu já fui trollado. Troladamente, mano. Ih, rapaz. Esse cara sujo aí, né, mano? Não deu certo. É, basicamente deu e não deu, mano. Agora nós pegamos o Banshee. Minha voz de fusca, mano. Corre, Baird. Que isso? É o Braia ali. Que isso, mano? O cara deu um chute. Cinematográfico no cara. Cinematogra... Cine... Ih, rapaz. Acho que tá certo, né, mano? Quem tá em primeiro? O Moisés. O Moisés consegue, né, Moisés? Vamos lá, rapaz. Tô na cola, hein. Trollar esse Moisés safado, mano. Não, mano. Eu fui trollado, velho. Tô em quintão. Minha posição não tá tão ruim, galera. Confia, velho. Ó o bicho vindo ali, moleque. Opa, aí. Caraca. Eu ia trollar o cara, mas o outro cara trollou o cara, mano. Fazer a estratégia do Tufão aqui. Que nós vem aqui no fundo e toma. Confia. Fórmula 1 é buena. Dá pra nós andar até na parede aqui, ó. Decepção. Minha alma do fundo. Caraca, mano. Vai, vai. Sai do meio, rapaz. Que aqui é o cavo quarta... Um granulo. Sai do meio, rapaz. Que aqui a quarta posição é minha. Fuscão preto. Você é feito de aço. Você é o Fuscão brabo. Ó o Lipão ali, ó. Passando ali, ó. Um granulo. Ó o Heber. Olha os caras sujos ali, mano. A posição não tá ruim agora, mano. Nossa senhora, que sujo, mano. Vocês viram? Fala que ele é o segundo colocado, hein. Vou trollar ele, mano. Ele vai tá voltando. Ele vai ver, mano. Fazer a vingança. Ah, não. Errou, não. Passou. Eu nem vou rodar, mano. Aí, véi. Não compensa, mano. Tô em primeiro. Confia, galera. Toma, rapaz. Vou trollar isso aqui, mano. Tchau, Fuscão. Tchau, mano. Tchau, rapaz. Ó o Fuscão safado de broma. Vamos lá, mano. Confia que eu vou chegar em primeirão, hein. Bora, véi. Ó o F... Que isso, mano. Tá chovendo Fusca? Tá chovendo Fuca? Em breve nos cinemas. Tá, sai do meio. Aê, véi. Ó a quebra de asa que eu lancei. Vamo lá, T20. Corre, Berg. T20 é o brabo, mano. Eu vou passar esse ramp bug aqui, mano. Que burro. Não, mano. O safado, véi. Já tô em segundo. Corre, Berg. Ó os sujões aí, mano. Ele pão ali que passou ali do lado. Cê pá. Sim. Tá ok. Tá perfeito. Ah, não, galera. Ia ser a mitada. Nossa. Não, mano. Vaca leiteira, mano. Não, véi. Era muito sujo. É, mentira. Foi sem querer, né? Nossa. Eu falei que os caras sujos sem querer. Mas cês viram isso, mano? Ai, caraca. Nossa, tive que mandar estratégia agora, mano. Ó. Ronaldinho Gaúcho, mano. Sai do meio que agora vai virar uma toquinha. Vamo lá, Sanches, ó. Mil graus. Vamo lá, galera. Minha vó de Fusca. Ó, Ronaldinho Gaúcho. Sai do meio, véi. Que aqui é o Ronaldinho Gaúcho, mano. Longe de vocês me rodar, mano. Eu sou inrodável. Granulado. Ó o lipão ali. Ó o batimóvel. Sai do meio, rapaz. É o quarto colocado ali, mano. Sai do meio, seus sujões. Vocês viram, galera, que eu sempre fico erguendo a câmera. Eu nunca jogo assim, ó. Eu sempre faço tipo assim, ó. Pra jogar corrida. Sai do meio, véi. Seu sujo. Os caras tudo sujos, mano. Bom dia. Ó o ramp bug sujão ali, ó. Vai dar 10 minutos de serviço aqui, mano. Vamo lá, ponta de aça. Agora cês vão ver. Eu vou trollar todo mundo, galera. Aquele caminhão ali vai achar que eu não vou trollar ele. Só que eu vou trollar sim, rapaz. Porque aqui é o calvo sujão na situação. Tem um cara aqui, ó, de moto. Toma, rapaz. Vou trollar todo mundo. Sai do meio aí, ó. T20, toma. Se rodou sozinho. Agora vem tranquilo, mano. Cês vão ver a trollada master agora, véi. Tá do meio, rapaz. Aquele ali eu acho que era o primeiro colocado, hein. Toma. Toma, rapaz. Aqui é o calvo, maluco. Ó, tô na cola deles, hein, mano. Tô no carrinho... No... Táxi, mano. Acertou. Quem tá assistindo o vídeo até aqui, comenta aqui. É o vão primeirão, mano. Confia, galera. Vamo lá, mano. Pô, a Hebert é o táxi, mano. Eita. Nossa, véi. Que sorte, mano. Sai do meio, sai do meio. Tava em segundo, mano. Eu vou chorar, véi. Ó o segundão ali, mano. Nossa, eu vou... Ó. Que sujo, mano. Cês viram? E o segundo colocado tá na minha frente ali, mano. Olha que sujo, mano. Os caras são muito sujos, véi. Eu fico falando sujo toda hora, mano. Acho que foi a palavra que eu mais falei hoje. Sujo. Cês tão vendo, né, mano? Granola. Eu tô em segundão, mano. Ó o bicho vindo lá, moleque. Sai do meio, mano. Aqui é o Ronaldinho Gaúcho. Safado. Cês viram essa zoeira, mano? O cara tentou imaginar a imaginação imaginada que ia me rodar, mano. Mas não consegue, né? Não. Cês tem que trollar o primeiro colocado, né, mãe? Ó, mãe. Que safado. Johnson. Tem nitro? Ó o lipão aqui, galera, na minha frente. Nossa, o cara... Caraca, o cara rodou o lipão. Cês viram, galera? Que sujo, mano. Nossa, senhorinha. Ah, não, velho. Pô, a galera chega a me sabotar, velho. Nossa, essa foi gravada pela Globo agora, mano. Safa Johnson. Esse é o tal do sujão, mano. Focaram no lipão ali, um granolo. Mano, quando eu fazia live, o pessoal focava demais em mim, tá ligado? Agora que eu tô jogando com o lipão aqui é mais de boa, tá ligado, galera? Quando eu jogo com o lipão, assim, mais de boa. Mas quando eu gravava live, mano, tinha uns caras muito sujos, mano. Seus safados. Vaca leiteira, mano. Cara sujo, mano. Mas eu tô muito Ronaldinho Gaúcho aqui, ó, galera. O pai tá como? Não, mano. Eu tava em segundão, safado, não. Sai do meio, rapaz. Que eu vou rodar todo mundo, mano. Olha aqui, galera. Safado, rapaz. Vou rodar todo mundo, mano. Porque agora eu tô maluco aqui, velho. Ó o bicho vindo. Ah, mano. Se me rodar... Aí o cara foi humilde, velho. Tem alguns que tá sendo humilde, mas outros... Minha, vó de fuscão preto, mano. Ai. Não, mano. Eu vou chorar, galera. Eu tô chorando. Corre, caminhãozera. Vamos ver como que é a primeira pessoa. Que da hora. Parece que tem uma grade aqui, mano. Um fia, velho. Sai do meio, mano. Não vem pra cima de mim, não. Nossa, os caras foram limpos. Caraca, os caras foram limpão, mano. Acho que até eles iam se trollar, basicamente, né, galera? Ó. Ai. Ah, não, mano. O cara vai me trollar. Sai do meio. Não. Sujo, mano. Minha, vó de fusca. Que sujo, rapaz. Eu que trollei ele. Nossa, eu derrubei ele, mano. Caraca, rapaz. Receba. Ó. Toma, rapaz. Aqui é o Ronaldinho Gaúcho, pai. O cara imaginou que ia me rodar agora, mano. Só imaginou, rapaz. Porque não consegue, né? Esse. É, agora me trollou, mano. Ó, Guilherme. Corre esse fusqueiro aí, mano. Seu safado. Vamos lá, fuscão preto. Eu sou inrodável agora com o fuscão preto, mano. Fuscão preto é feito de aço. Feito de ponta de aço, mano. Confia. Cadê o meio, seus sujões? Minha vó de fusca, galera. Tudo sujo, mano. Baca leiteira. Opa. Batmóvel, mano. Batmóvel é o brabo, mano. É só ir e voltar agora, galera. Confia. Ai. Vamos lá, galera. Vamos ver qual posição que eu chego, mano. Tan, 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 tan. Ver se eu consigo chegar em quartão. Granulo. Vamos lá, galera. Confia. Vamos ver qual carro que é agora. Nem lembro, velho. Ramp bug. Ramp bug. Vamos lá, galera. Que eu passei esses cornildo ainda, mano. Ó, os caras aqui. Eu vou passar, hein. Vamo, mano. Corre, mano. Ó, aí o fuscão vai, mano. Quer dizer, fuscão não. Ramp bug, mano. Eu confio que eu passe esses cornildo. Ah, vou trollar esse cara aqui. É, toma, rapaz. Chegar em sétimo, mano. Tá ótimo, né, mano? Granulo. Ó o criador, irmão, bonitão, rapaz. Então, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Se quiser mais vídeos jogando com o Lipão, deixe nos comentários. Então, um abraço por... Granulo. Dá a acusada no like aí. É nóis, galera. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Brabitamente. Tchau, 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 tchau. Tchau.